Ei, não aceite menos. Não, não, não. Não aceite menos do que Deus te prometeu. Ele te prometeu? Então corre atrás, porque a promessa dele é fiel pra tua vida. Naturalmente a gente costuma atender, a ter uma tendência a se acostumar com aquilo que é mais fácil com aquilo que você foi promessa de Deus pra tua vida. Concorda comigo? Aquilo que é a promessa de Deus, você vai precisar se esforçar. A Bíblia me fala que desde João Batista o reino dos céus é tomado à força. Então a gente aprende na Bíblia que a gente precisa confrontar a nossa carne, a gente precisa se confrontar, mortificar o velho homem, renovar a nossa mente. São algumas das palavras que me ensinam de que a gente precisa sair do lugar comum, do lugar de conforto. E as nossas bolhas querem nos empurrar na direção oposta, as nossas bolhas, o jeito que a gente opera no mundo, o jeito que a gente ouve as coisas, o jeito que a gente atualiza o feed, o seu feed te atualiza pra que você continue na mesma. O vídeo que você assiste, o vídeo que você não para de assistir, que não precisava assistir. A hora que você precisava estudar e você não estuda. A hora que você podia se melhorar e você não se melhora. Tudo isso são propostas que a bolha te faz e que Satanás faz você ficar na mesma. Você não prospera, você não vai pra frente. Há uma história que eu li hoje e você conhece, que é a história de Ana. Você sabe que Ana fez um voto ao Senhor, chorando na oração dela e Deus dá a Samuel. E Samuel ela entrega como oferta ao Senhor Jesus. A Bíblia ao Senhor Deus. Ela entrega ao Senhor Deus. A Bíblia me fala de que Ana depois tem muitos filhos. Mas há uma frase interessantíssima sobre a história de Ana. Antes dessa história, antes de Samuel vir, quando ela estava chorando e quando ela estava muito triste, o marido dela chega e fala a frase que eu quero falar nesse vídeo. Que é o motivo desse vídeo. O marido dela fala assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui nessa frase está escondida. Claro, o marido amava. Eu não estou aqui. O marido amava e tinha uma preocupação e queria acalmar a mulher que estava ali triste. Mas ali, nessa frase, há um convite a você ficar dentro da sua bolha. Há um convite a você continuar do jeito que está. Não. O que Deus prometeu eu vou viver integralmente. Você precisa viver integralmente o que Deus te deu. Vai doer? Pode ser que doa. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai ter guerra? Vai ter guerra. Mas ele prometeu. Então você vai viver. Então não há preço. Não há nada que você possa por trocar a bênção que Deus te deu. Samuel não era a questão. Samuel nasceu. Samuel foi entregue no templo. Mas não é a questão de Samuel. Eu acho que até, por exemplo, Penina era a mulher que debochava de Ana. Ana podia desfregar depois na cara de Penina. Está vendo aí? Deus falou. Não. Ana orou ao Senhor porque ela sabia quem era Deus. Ei, geração. Ei, meu amigo. Ei, você que está nesse vídeo aí. A gente precisa aprender quem é Deus, essencialmente. A gente precisa ler a Bíblia. A gente não pode viver da frase do feed. Daquele reels, daquele videozinho curto, daquela situação que teve no feed. E você falou. Pronto. Já fiz meu devocional do dia. Já ouviu um videozinho de 15 segundos. Não. A gente está vendo um tempo onde as pessoas preferem. Elas acham que se alimentar e buscar Deus é o seu pregamento. O seu pregador de estimação preferido. O seu cantor de estimação preferido. Não. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa orar. A gente precisa jejuar.